E aí pessoal, beleza? Mudinho aqui. Bom pessoal, hoje vamos jogar uma missão remasterizada do World War, se eu não me engano se chama Little Resistance. É uma missão que é tipo o filme O Resgate do Soldado Ryan, aquela cena que estão chegando na praia e são bombardeados. Essa cena não tem aqui, mas essa missão que foi remasterizada, beleza? Vamos conferir? Ae, rapaz. Aquele travamento inicial sempre aqui pra mim. A água tá linda, cara. Cara, tinha um easter egg nessa fase. Não sei se tem aqui. Bora fazer? Deixa eu ver. Nessa fase tinha um easter egg. Tem um easter egg, né? Que você pegava uma raigun pra jogar na missão. Deixa eu ver se tem. Ai. Ai meu Deus, não dá pra fazer. Calma aí. O zumbi tá correndo muito no round 1, pô. Depois eu faço. E aí tem um lento lá. Bora tentar fazer. É muito bobo, é muito fácil. É só você chegar aqui nessas esses buracos aqui, essas poças d'água, o lama, aqui tá com água, né? Mas eu acho que é lama. Você dá uma agachadinha. Cadê? Mais uma. Zumbi lento. Mais uma. E mais uma. Ah, não tem. É, não tem. É só isso. Você se abaixa nessas poças aí, nesse buraco. Aí ali surge, tipo, umas estátuas. Aí tem a ragun na boca. Opa! A música do round. Que linda. O mapa tá muito bonito, né? Essa missão é no Japão, se não me engano. E tamo jogando de taco, garoto. Olha a música. Tá muito gostoso, cara. Tem um easter eggzinho aqui. Não sei se eu vou conseguir fazer. É, eu li lá na... Na China. Tem cinco rádios escondidos. Só que... Ninguém conseguiu achar. Acho que só um cara achou, mas ele não conseguiu finalizar o easter egg. Bom, vamos avançando. Cara. Quase que eu morri, cara. Fiquei admirando o mapa. Tá bem bonito mesmo. Parece até um jogo remaster mesmo. Aê! Agora eu preciso de uma arminha. Aí. Tô impressionado. Tá bonito demais. Deixa eu ver. Uma caixa pra lá. Não vi parque ainda. Vamos aqui, mozinho. Aí, um parque aqui. Despedir cola. Não preciso dele agora. Vamos ver isso aqui. Cara, tá idêntico mesmo. Mais mil e duzentos. Não vou abrir isso. Eu vou ficar sem arma, né? Já vi que o zumbi tá correndo. Que nem um escarpiroto. Nada por aqui. Ó. Deu. Preciso de uma arminha boa. O zumbi vindo ali. Aqui uma arminha. Type 100. Bom, galera. Não sei o que que houve. Minha gravação foi interrompida aqui. Por motivo de força maior. Que eu não sei o que houve. Mas estamos de volta. Vamos lá conhecer esse mapa. Esse mapa lindo, cara. Acho que até o jogo tá admirado. Com a beleza do mapa. Deixa eu ver se eu... Não, lá sumi 200, né? Então eu não posso abrir. Mudinho melhorando o teclado e mouse. Caraca. Você é burro, hein? Burro pra barralha. Ó. Esse aqui é mais esperto. Opa. Tras de mim. Podia jurar que eu ouvi um som de zumbi aqui. Cara, além do mapa tá impressionante. Assim, lindo. A música ambiente tá muito bom, cara. É idêntica da campanha. E dá um clima bem gostoso, né? Boa. Essa virada de round é muito gostosa, cara. Vamos lá. Spot de caixa. Eu também sou ceguinho em gameplay, cara. Não vou conseguir achar esses rádios. Aí. Saída por aqui. Aí, aí. Essa música também é da campanha, cara. Muito bom. Uai! Uai, 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 uai! Uai, uai, uai! Calma, moço! Quer namorar o mapa? Aí se assusta aí. Como é que vem, doido? Será que vai dar ruim? Pra cá. Aqui é mais aberto. Vamos lá. Acabou um, não quero. Descer um double point. Bom, não vi o Jugger. Ih, rapaz. Bem lembrado. Vou voltar. Causa o bimburro. Pega, 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 pega. Vou voltar lá na praia e vou comprar um revivro. Deixa eu me lembrar como é que eu volto pra lá. Ih, munição. Munição, time. Vocês nem me avisam. Eu acho que eu comprei essa arma. Foi aqui. Cara, cadê a saída, pessoal? Aqui não tem saída. Cara, de onde que eu vim? Por aqui. Quase, município. Para lá, plaja. Cara, essa plaja não tava tão longe assim, não. Cadê o Revive? Isso. Bom, agora já estamos garantidos. Já pode levar uma dala. Ó, esse aqui é malandro, hein? Não! Puta merda! Caramba, zumbi malandro aquele, viu? Abriu. Amaram pra cima de mim. Ah, rapaz. Agora eu vou amar pra eles. Vem. Boa, time. Boa, time. 4 mil. Dá pra gente abrir mais o mapa, né? E achar o Junk. Rode 2 Junk. Rode 2 Junk. Eu não faço ideia. Aí, onde tu fica a arma? Dá pra pegar, não? Garante. Garante eu não quero, não. Eu gosto muito quando o mapa tem contador de zumbi. O que vocês preferem? Com contador de zumbi? Ai! Ai! Recupera. Recupera essa dele. Com contador de zumbi ou sem contador de zumbi? Prefiro com, porque aí você tem noção. Pode matar, se vai sobrar só um mapa. Deixa eu me feijinho. Não, mudete. Não faz isso. Caraca, faltou movimento ali. Faltou movimento. E são double points agora, né? Ih, é, garoto. Corre pra vitória. Faltou pouco. Faltou. Faltou. Sobrou um. Ufa! Tomara que não morra, né? Não me afastando dele. Vamos lá. Por aqui que abre. Bora ver aqui. Molequique. Passagem aqui. Ih, ouvi um som de rádio ali, hein? Não sei se é esse que é do easter egg. Mas ouvi um som de rádio ali dentro. Aqui não vai. Molequique. Aqui tem um lugar pra entrar. Vamos lá. Não. Double tap. Preciso, mas vou deixar por enquanto. Vamos procurar o Jugger. É. Eu vi esse rádio, mas... Não sei se funcionou. O cara disse apenas pra achar o rádio e... E atirar. Então, eu atirei, mas... Pensei que fosse ter uma confirmação. Não sei se ele sumiu. Uma faca. Não vou arriscar jogar com a faca, né? Tem uma trap. Vamos analisar. Aí, trap. Eu acho que ouviu mais um som de rádio. Opa. Limpar destroços. Tem uma passagem ali. Deixa eu explorar mais aqui. Pra eu... Não sair gastando. A caixa daqui... Vou abrir pra cá, então. A caixa aí, garoto. Cara, cadê esse Jugger? Achei. É, eu acho... Eu acho que eu vou sair do mesmo jeito aqui. Ainda bem que eu não abri. Não, é... É melhor ter aberto. É, dá igual. Time, me ajuda. Voa na caixa. É, se não vier uma arma boa, eu tô fedido. Puta merda. Tô fedido. Tô fedidaço. Não. Tomara que seja só 500 pra comprar a munição dessa arma aqui. A Type 100. Vamos lá. Cadê? Matar de Sniper vai ser o, assim. Ainda mais que eles estão correndo muito. Deu. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Ai! Stunke, por favor. É um Stunke. É um Stunke. É um Stunke. Boa, Mudinho. Opa. Caraca, batendo muito, hein. Pega logo esse Kaboom. Em nome do DGN. A vida de um milhão de sonhos purifica suas soles! O tamanho do mapa corretamente... Ai meu deus, corre! Não teve Crowley. Mas eu acho que é basicamente isso. Vou comprar aqui, né? Porque está mais barato comprar park lá. Na máquina de park. O que veio? O que é isso? Windows Wine, muito bom! É, o Crowley não pode me tocar, né? O que é isso? PHD? PHD... Puta merda, joguei minha Mustang fora. Aí não adianta. Bom, vamos lá. Onde é o caminho? Aqui, né? Vamos lá, garoto. Eu não vi o P.K. Punch, não é isso? A gente tem que procurar o P.K. Punch, então... Vamos lá, me dá coisa boa. Hum... Ae, clássica da época. Vou aproveitar aqui. Cadê o P.K. Punch? É que eu não vou abrir, porque eu sei que eu estava ali, né? Então a gente tem que achar o P.K. Punch. Mas tem mais área no mapa, então. Eu estava aqui. É, aqui mesmo. Olha lá. Eu estava lá. Ah, mas tem um caminho para cá, né? Não estou vendo. Ah, vou abrir. Tomara que eu não me ferre. É... Para cá. Mais uma? Que isso? Não tem nada aqui para... Ah, está de sacanagem. Aqui deve ser o P.K. Punch. Mais... 1.500. Opa! Vamos lá. Ih, rapaz. Ficar aqui é suicídio. Vamos lá. Mais 1.500. A gente libera. Se for o P.K. lá mesmo. Não sei. Torrar essa Type 100. Vou na carta também. Pegar outra arma. Eu vi que tem DG2 e tudo. Deve ser ele o pau nessa Type 100 aqui. Estou vendo um. Vamos lá. Tentar abrir lá. Ver se é o P.K. Pior que se for o P.K. eu não vou ter ponto para fazer. Aqui. Isso. E aqui. Esse assalto aqui que se mal. Abriu uma porta e já tem outra. Aeee, garoto. Ó. Tem um rádio aqui. Opa. Ai, ai, ai. Ih, rapaz. Aqui tá bacana. Dá pra usar? Ah, não dá. Deixa eu sair daqui que é suicídio. É suicídio ficar aqui numa área apertada. Aí. Mara apertada. Boa. Vai me safar. Eu ia me safar. Eu ia me safar na cagada. Cara. Tô sentindo essa P.P.S. meio de fracote, hein. Vamos ver que, de repente, com o Double Tap e com o P.P. ela vai ficar pica-baralha. Tem um ponto pro P.P. É. Nesse round eu compro mais Punk, né. E faço P.P. Olha o ataque e o boladão. Vamos lá, ataque. Representa o Japão aí. E agora eu não tenho como fazer Crawler, né. No Windows Online. Dá pra deixar um... Cabum. Que isso? Cabum, né. É, eu não tenho como fazer Crawler. Vamos lá. E também não vem máquina de chiclete aqui, né. Se tem, tá escondido. Mas acho que não tem. Será que eu posso comprar um parque? Stamin Up. Caramba. Ah, tinha zumbi atrás de mim. Bora na máquina de perk. Bora virar o deus dessa ilha aqui. Tambou o tap. Agora vocês estão fedidos mesmo. Só pode carregar seis vantagens. Ah, não. Sacanagem, cara. Eu trocaria o PHD por um... Eu trocaria o PHD por um... É. Eu tô sem arma explosiva aqui. Não tenho... Preciso de dano de queda. Não dá nem pra ver, ó. Não vê nem bala batendo em nada. Só ver sumindo. A machine инструмент não tem-se... Ele... Não tementalÉ. Vai passar o魔法 aí em ajuda. Uma impressão minha Cara, fiz a limp Foi lindamente esse ali Uma faxina linda que eu fiz Só sobrou esse bonitão Vamos em La Carra de Papel Eu não tenho arma Eu não tenho honra Honra Cadê? Eles estão em Nairation Com o Preto, o Imperador Você explodiu com honra É, também estou sem Speed Cola O certo seria eu comprar mais Pô, vacilei Que vacilo Bom, vamos lá no meio do round mesmo Fazer um papo Se der merda deu Ah, eu estou com PHD, né Então o Raygun não vai me matar Boa Raygun de ouro, garoto Cadê a Trap? Meu Deus Meu Deus Puta merda Cara, tá lenta essa raiva Tá lenta demais Tá lenta demais É a força de 1.000 Wombats Você morre! Bom, ela é lenta Mas dá uma pancada forte, né Dá um TUM Você está nil Antes do Imperador É, galera Acho que vou ficando por aqui Já mostrei o mapa Tá lindo Tá incrível Vocês podem ver o potencial Do Customs Homens Do Bell 3 ainda Pra vocês verem Do World of War Tá aí até hoje Um mapa já Um jogo de mais de 10 anos Tá aí até hoje Tem gente lá surpreendendo Então isso aqui Dá pra ir muito além O Bell 4 Não sei se tem alguma informação Se Um dia vai ser possível Fazer Customs Homens Mas Tendo esse Bell 3 aqui Acho que nem precisa, cara Acho que foi até pouco explorado O potencial do jogo Não é isso Dá pra fazer muita coisa Até no lançamento Do Customs Homens Teve um cara que fez um mod lá Que dava pra andar no No ônibus da Transit, né Até hoje eu não vi isso Então o cara tá vivendo, cara Bom, galera Então é isso Se você chegou até aqui Não esquece De deixar aquele like Pra ajudar o canal Também se você não for inscrito Se inscreve aí pra ajudar Valeu Um abraço Até mais Tchau 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 Tchau